Entre aqui, Wellington Campos, das rádios Itatiai e Rádio Tupi. Hoje, dia 19 de novembro, Pelé, que marcava o seu milésimo gol no Maracanã, e você está concedendo a sua primeira entrevista. Pelé chegou muito jovem, como você também, a seleção brasileira. Não vou te comparar ao Pelé, pode ficar tranquilo. Obrigado. Eu queria te... Primeiro, como disse o Zé Alberto aqui, de desejar muitas e muitas entrevistas na seleção brasileira, graças a Deus. E você é um garoto muito equilibrado, muito maduro. Você acompanhou alguma coisa assim? Já teve curiosidade de ver alguma coisa do Pelé? E Messi, o que representa o Messi para você? Você vai estar com ele na terça-feira no Maracanã. Queria que você falasse um pouquinho desses dois ídolos do futebol. Ah, para mim, o Pelé é o rei. Não tem outro, não tem ninguém que vai chegar aos pés dele, não tem ninguém que vai chegar perto dele, não tem ninguém para ser comparado igual ele. Então, eu só agradeço... Só agradeço a Deus também por ele ter existido, né? E eu poder ver filmes dele, ver alguns filmes dele que, graças a Deus, a tecnologia de hoje em dia nos propõe essa perspectiva de poder ver filmes, né? E eu vi bastante filmes dele, achei muito legal. E em questão ao Messi, é um cara que é fenomenal, como todos sabem. É um cara que é muito bom, melhor do mundo novamente esse ano. E como eu falo de novo, eu só quero desfrutar o momento de poder jogar contra ele, ou poder estar no mesmo estádio que ele, poder olhar para ele de perto, claro, que eu só via no videogame. E eu e o Guilherme também, né? Que o Guilherme é fã saço dele. Eu sou muito... Para mim, o Messi é um grande jogador, mas eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo. E eu e ele sempre brincavamos que eu e ele jogava videogame, e ele gostava muito do Messi. Ele falava que o Messi era melhor que o Cristiano Ronaldo. E agora eu estou vendo o Messi de perto, e creio que vai ser uma experiência maravilhosa. Aqui, Hendrik. Boa tarde, tudo bem? Patrícia Lopes, bem em esportes. Eu já te entrevistei, eu sei que você é mais sorridente. Hoje eu estou achando que você é um pouco mais sério. É a tensão do dia, assim, que você está se sentindo. Essa responsabilidade que estão colocando muito em você de ter que ser o protagonista da seleção, um, dois, enfrentar o Messi, enfrentar a seleção campeã do mundo. E se você também tiver oportunidade, você vai trocar a camisa com o Messi? Que nada. Pô, tipo, estou bem tranquilo, como eu falei. Eu estou de boa. É claro que não tem como escapar, né, das coisas que acontecem, que o pessoal fala que o protagonista tem que ser eu, o protagonista tem que ser o time. Tem que ser os jogadores que estão jogando. Não importa eu fazer um gol e o time tomar mil gols. O protagonismo é o time todo. Todos estão aqui para jogar. Ninguém vai ganhar o jogo sozinho. A gente ganha um jogo em equipe, então ninguém é melhor que o outro. E isso eu deixo sempre claro. Estar trabalhando com as pessoas maravilhosas aqui é uma coisa muito boa para mim. E creio que o protagonismo aqui é o time todo. Não tem quem é maior que o outro. Não tem quem é melhor que o outro. Para mim, quem tem que estar bem é o time. E eu creio que o protagonismo vai ser da equipe toda. Cara, eu só, na real, eu não estava nem pensando nisso. Eu só estava pensando no jogo e na vitória. Mas vamos ver o que acontecer no jogo. Eu vou fazer alguma coisa. Eu só estou brincando. Eu só vou fazer alguma coisa.